FUNICAL ENTREMENTO Yeah! Isto é o Fadus na casa András no Dambu e Llamou com o poeta da cibernética Uh-huh Yeah! A vida não é um presente que podemos abrir quando quisermos É uma lágrima que podemos chorar quando não a vivemos É uma derrota que podemos encarar quando não a enfrentamos É um ruído que podemos escutar quando tristes andamos Não te habituas a escutar sim em todas as perguntas O não é resposta que se dá quando não está a dar Quando somos magoados ninguém chora por nós Quando a pobreza ataca ninguém sofre por nós Ninguém faz por nós o que poderíamos fazer Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Eu nasci com meus sonhos e quando contava Eram sonhos verdadeiros que eu prosperava Era a vida que o meu futuro reservava Era a vida que o meu presente só enganava Me ocultava, mas no fundo eu esperava Esperava tão ansioso que nem a esperança Mas os homens desprezavam Mas os homens desprezavam pois não temem graça Eu andava tão faminto que só mendigava Procurava pro sossego mas não o encontrava Eu me questionava se tinha alguém que me amava Meus amigos só queriam que eu desistisse Pois a vida me ocultava o que eu desejasse Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso apoio Bem terminado E agora estamos aqui a fechar então o material todo Depois de uma pintura bem feita Ou então, não é pintura, isso é vinil A gente fez as criações, depois imprimiu E então acabamos aplicando o vinil E o trabalho está bonito, conforme podem ver E isto é caneta criativa, não é? Pronto, é nós, Cibernética Studio Company Já sabe como é que a cena funciona E pronto, se quiserem algo semelhante Ou melhor ainda Só dar o toque a limpo Já tá, olha aí o material da luz E então, é nós, é nós Já, deixam aí o vosso comentário Como é que viram, tá bonito, não tá? Pois vamos meter aí as fotos do antes Que é para terem certeza como a cena passou E então, pronto É nós, é nós Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso apoio Ninguém vive por nós Tchau, tchau